Temos um rol de tipos de crimes de responsabilidade até maior do que o sistema americano. Eles estão definidos no nosso sistema na Constituição e também numa lei que regulamenta a Constituição, disciplinando quais são os tipos de, entre aspas, crimes de responsabilidade. Até eu acho que é um termo que é equivocado, porque faz confundir com crime e delito penal, com coisas mais graves no aspecto penal. Tanto não é assim porque se forem crimes também na esfera penal, tanto aqui quanto lá, também seja uma responsabilidade penal separada do processo de impeachment. Sim, sim, sim. Então seriam mais atos de responsabilidade, ou atos que ensejariam uma responsabilização política do presidente. Até porque o crime de responsabilidade, ele na verdade é um fato que provoca responsabilização política do presidente, do ministro, até mesmo dos ministros do Supremo. Bom, mas enfim, o terceiro, então a terceira etapa... Isso, essa foi a terceira etapa. Tá, quarta etapa. A quarta etapa agora, que a gente vai dividir em quarta e quinta, mas que tem gente que trata como uma só, é o julgamento pelo Senado. Porque aí depois que acontece essa votação na Câmara e eles decidem pela abertura do processo formal, aí há justamente um processo, vai ter acusação, defesa, testemunhas, e dilação probatória, com o Senado agindo como julgador, né, como corte. E vai ser a presidência pelo presidente da Suprema Corte, assim como aqui também, né, pelo presidente do STF. E quem atua, é interessante dizer isso, quem atua como acusação são membros específicos da Câmara e geralmente são membros daquele comitê judiciário. Geralmente indicam esses membros, como quem diz, vocês fixaram quais são os artigos, então vocês façam a acusação formal. E aí o que acontece é que o Senado, por dois terços, aí já não é mais, né, maioria simples, por dois terços vai condenar ou absolver o presidente, né, ou quem for, mas no caso aqui a gente está falando do Trump, por impeachment. Então, há a condenação ou a absolvição. Só que junto nessa votação, e aí é o quinto passo que tem gente que trata como parte do quarto, afasta ou não o presidente do cargo, também pela maioria de dois terços, que são 67 dos 100 senadores. Então, essa votação é conjunta, mas são consequências separadas. Então, há a possibilidade disso não acontecer, acontecer a condenação sem o afastamento do cargo. Nunca aconteceu, até porque nunca foi condenado um presidente no Senado, né, pararam na Câmara, foi absolvido pelo Senado, mas, tecnicamente, há essa possibilidade. E daí há uma votação em sequência, e por maioria simples, porque, como não diz na Constituição, a doutrina entendeu, e não foi discutida até agora, de que é por maioria simples, que o impedimento de que o presidente ocupe uma função pública federal logo em seguida, né, seja por eleição, seja por indicação. Isso aconteceu, chama desqualification, né, aconteceu não com presidentes, mas aconteceu com outros funcionários públicos só três vezes na história. Dos oito que a gente falou que foram completos, os juízes federais, só três tiveram essa subsequente condenação, digamos assim, essa proibição. E, só pra ter uma noção do que a gente tá falando aqui com relação a Trump, se vai ter, se não vai ter, muito provavelmente, por ele ter a minoria na Câmara, né, então, os partidos democratas têm a maioria na Câmara, provavelmente ele vai ter essa primeira condenação na Câmara, como tiveram Andrew Johnson e Bill Clinton, mas ele tem a maioria republicana no Senado, então, muito provavelmente, ele será absolvido no Senado, pelas declarações que os senadores deram até agora, podem mudar o voto, mas ainda aqueles que são do Partido Republicano, que não têm muito entendimento com o Trump, também já declararam que vão ajudá-lo, né, e que não vão votar pela condenação. Vamos resumir, então, na Câmara, ele vai precisar de, qual é o quórum? Na Câmara, já teve. Já teve a análise, isso, a abertura do processo formal por maioria simples. Por maioria simples, mas a decisão da Câmara... Também por maioria simples, provavelmente vai ser na semana que vem. Então, a maioria simples, então a Câmara, por maioria simples, que é mais da metade dos presentes... São 218 dos 435. Então, e aí, mas lá a maioria simples exige o quórum de instalação mínimo? Exige também. Que é de? São, é metade, são 218. Ah, então exige o... Tem que estar presente? Isso. A maioria absoluta, para deliberar, não é? Para deliberar. Que é 218. Tá. É, tivemos uma técnica, mas voltamos. Então, precisam estar presentes na reunião na Câmara, 218. Não é? Isso. E mais da metade de 218, vocês façam as contas aí. Que de cabeça você fez as contas, não? Não. Então, 218, vamos lá, 109. Tá fácil, né? 10, 10. 110. 110 deputados, você que tem um deputado americano lá, entre em contato com ele, né? 110 deputados são necessários se forem 218. Se forem 220, 240. Esse número a gente não tem como saber, porque um pode bater o carro antes de chegar lá, enfim. Então, o importante é, tem que ter pelo menos os 18 presentes. Metade, mais da metade dos que estiverem presentes, podem votar o impeachment, pelo impeachment do presidente. E não se empolguem. A Câmara vai votar o impeachment do presidente. Mas o Senado, aí a história é outra. Vamos relembrar o processo do Senado, então? No Senado, você precisa de dois terços... Para condenar ou absolver por impeachment. Para condenar ou absolver, né? Para impeachment, né? É o termo que nós já criamos aqui, né? Para impeachment ou para... Impechar. Impechar o presidente. Dois terços do Senado. Isso. O que o Senado pode fazer na primeira votação? Condenar ou absolver. Condenar ou absolver. Isso. E afastar ou não o presidente do cargo. Então, são duas consequências. Ele pode perder o cargo de presidente e... Ser condenado. Ser condenado a não poder mais ocupar novamente o cargo público federal. Mas essa condenação é uma votação subsequente... Isso. ...da condenação por dois terços. E aí, essa votação é maioria simples. Maioria simples. Então, vamos recapitular. Duas votações no Senado. Primeira votação. Sai Trump ou fica Trump? Isso. Né? Se o Trump ficar, acabou. Não tem mais votação. Se o Senado decidir que ele tem que ser empichado, ainda assim vai ter uma segunda votação para saber se ele pode ser candidato de novo a ocupar um cargo federal ou mesmo ser nomeado no cargo federal, né? Você se lembra da diferença com o processo nosso aqui da presidente Dilma? A nossa Constituição diz que, como efeitos da decisão que julga procedente o pedido de impeachment, o condenado perde o cargo e automaticamente fica inelegível para qualquer cargo público pelo prazo de oito anos. Não é isso? Oito anos. Deram uma interpretação, né? Vocês viram, né? O Senado deu uma interpretação de que não precisava ser... você não lia o E como E. Como uma conjunção aditiva, mas como uma conjunção alternativa ou contra a literalidade do texto. Por causa dessa interpretação, entenderam que a presidente Dilma deveria sair do cargo mas poderia ser candidato. Por isso que ela se candidatou ao Senado por Minas Gerais, né? Mas não aditou nada que perdeu. Mas por oito anos ela deveria ter sido também ter perdido os direitos políticos segundo a nossa Constituição. Nos Estados Unidos, então, é diferente. Lá são duas votações separadas para isso. Entenderam? Qualquer dúvida escrevam aí para a gente. E nos vemos depois da decisão da Câmara, depois da decisão do Senado e nos próximos temas aí do Sem Gravata. Até mais. Inscreva no canal e curtamos os vídeos. Inscreva no canal e curtamos os vídeos. Inscreva no canal e curtamos os vídeos.